Olá meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, com muita alegria e satisfação a Deus, que eu venho aqui te trazer um conteúdo, você que chegou pela tarde, de manhã, de madrugada, enfim, e vai nos ajudar aqui curtindo, compartilhando, se inscrevendo se não for inscrito, sem perda de tempo, eu quero te trazer aqui o conteúdo que o meu amigo do canal Palavra Revelada, vou deixar o link aqui embaixo para que você se inscreva, ative o sininho também de notificação e conheça o Ministério do Sérgio do Senhor. O presbítero André, ele vem alertando sobre uma matéria que muitos estão deixando passar desapercebido e eu achei válido trazer aqui para que você possa deixar a sua opinião, tirar a sua conclusão e depois comentar aqui o que você acha, mas isso está para acontecer a qualquer momento, eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar para que você analise, veja a matéria, o conteúdo que ele vai trazer aqui e no demais nós precisamos orar, porque nós sabemos que há alguma coisa atrás de tudo isso, alguém está atrás de tudo isso, então precisamos analisar, precisamos entrar mais em oração e seja feita conforme a vontade do Senhor, mas é algo que vai te trazer um esclarecimento e um despertamento. Desde já, eu venho aqui deixando para você um link para que você entre em um grupo de WhatsApp, você que gosta de conhecimento, eu te trago aqui um curso, um mini curso escatológico gratuito e você vai receber a Agenda 2030 também, um e-book grátis. Entre no link e você que gosta de conhecimento, arrebatamento da igreja, a volta de Jesus e assim vai indo, você vai ter esse mini curso gratuito, é coisa boa, eu indico você entrar aqui no link e pegar a sua orientação como que você adquire esse curso. Sem demais delongas, eu quero agora mostrar para você o que o presbítero André vem nos trazendo, preste bem atenção. Então vamos lá? Vamos dar início aqui a mais uma live do canal Palavra Revelada, para trazer as informações, antes do conteúdo principal, antes do conteúdo chave dessa live, que é esse apagão aí que você viu na capa, nós vamos entrar em um assunto fora do Brasil, o que a mídia aqui não divulga, você não vê isso em qualquer canal, é um canal ou outro que comenta, dá um like aí para ajudar nós aqui no canal com o alcance desta live. Você fazendo isso faz com que o algoritmo rompa aqui e o YouTube, a plataforma entregue para mais pessoas esta live. Bora lá então, vamos iniciar com as matérias. O que acontece aqui? Olha a repercussão que isso está causando lá fora, e eu não vi aqui no Brasil nenhum site falar sobre isso, tá? Um projeto de lei, meu irmão e minha irmã, um projeto de lei, meu irmão e minha irmã, um projeto de lei canadense, pode enviar cristãos para onde? Para o Chilindró. Projeto de lei canadense pode levar cristãos para o Chilindró. Somente por quê? Somente por citarem a Bíblia. Calma aí que a gente já vai para o assunto principal da live. Antes eu preciso aqui atualizar os irmãos com algumas informações, tá bom? E isso é uma informação de extrema importância. A perseguição no mundo cristão, ela tem se avançado, muitos não divulgam, mas está se alastrando, está se avançando, e vamos entender aqui sobre essa resolução, sobre essa lei, sobre esta lei que está para ser aprovada, essa lei canadense, para colocar cristãos no Chilindró, você está entendendo bem o que eu estou falando, é isso mesmo, por lerem a Bíblia, por citarem a Bíblia em locais públicos, vamos entender o que é essa lei, tá bom? Antes eu quero pedir aos irmãos a sua atenção aqui para mim. Nós temos um mini curso gratuito de escatologia. Eu vou até colocar na tela, antes de eu jogar a matéria e passar a matéria. Tem um link fixado aí que é de um mini curso de escatologia, meus irmãos. Esse mini curso, você vai clicar aí no link fixado, você vai entrar em um grupo do WhatsApp, e ali nós vamos liberar o material também em PDF para os irmãos. Você que gosta de estudar a escatologia bíblica, você que gosta de estudar sobre o fim dos tempos, tem um botãozinho ali, nesse site que você vai entrar, e você vai entrar para o grupo. São videoaulas com material em PDF. O defensor da liberdade religiosa, ele vai alertar que uma proposta de lei canadiana pode pôr em perigo a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. O presidente internacional de uma organização que é um órgão de vigilância da perseguição religiosa disse a CBN News que o projeto de lei C.367 alerta o código penal e elimina algumas isenções religiosas que protegem os cristãos. O que acontece aqui? Foi comparada a proposta de lei da igualdade uma legislação nos Estados Unidos que a administração Biden defendeu, mas não conseguiu aprovar. procurava proibir a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de gênero em área que inclui alojamentos, instalações públicas, educação, financiamento federal, emprego, habilitação, crédito, sistema de júri, mas suscitou preocupações de perseguição religiosa. Agora, meu amado irmão e minha irmã, a perseguição religiosa ela só irá aumentar. É o que nós estamos vendo, é o que nós estamos vivenciando. Aqui mesmo, no Brasil, quando a gente pega ali só um exemplo do 8 de janeiro, você acha que a perseguição foi ali por parte política? Eu acredito que foi por parte mais religiosa, religiosa, porque o que tinha ali de cristãos não era brincadeira. Eles já não gostam de pregadores, de pastores, de cristãos, então eles pegam e já jogam tudo no mesmo balaio e, ó, te lembrou. Você vê aí os famosos aí como Xuxa, como, dentre outros aí, querendo reescrever a Bíblia, a palavra pregada. Eles não suportam mais. Timóteo capítulo 4 está escrito que chegaria um dia em que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, não iriam suportar. Então, eles teriam para si falsos mestres aonde eles iriam pregar aquilo que agradava aos seus ouvidos. E esse tempo nós estamos começando a vivenciar. Paulo escreve para Timóteo e está acontecendo nos dias atuais. Isso é profético, meu irmão. Agora, para a gente avançar aqui e chegar na matéria principal que é sobre o apagão, aguenta aí porque eu preciso atualizar aqui os irmãos. Eu vou pedir para você me ajudar aqui, dando like para a gente alcançar mais vidas aqui. Não tenho data de nada. Não tenho data de nada. Para mim, é impossível prever datas. Tenho certeza, falo com toda convidição que esses que se dizem profetas aí que estão calculando datas não irão acertar. escuta o que eu estou falando. Eles não vão acertar nenhuma data. São poucos youtubers que trazem essas notícias de fora. O que acontece aqui é o seguinte, mas já vou colocar aqui na tela. Bora aqui, aqueles que fazem os ataques contra países aí, tem que falar desse jeito para o algoritmo não barrar a gente, do resbolar, uma preocupação detido na fronteira dos Estados Unidos. só que está se destacando, meu irmão, minha irmã, com a América. Como alvo aberto, errou continuristas espalhados pelo mundo. Isso já acontecia, só que agora eles estão avançando. a coisa vai ficar mais estreita em conceito a conflitos. A palavra de Deus nos diz que haveria guerras e rumores de guerras. Isso que acontece agora é um aumento, é uma intensidade nas guerras e rumores de guerra. Ainda não é o fim, é um comecinho, é só um pedacinho do que vem pela frente da vida. Vamos lá, vamos pegar aqui, o que está acontecendo. Olha só, a patrulha da fronteira dos Estados Unidos prendeu cara do resbolar na fronteira do sul no início deste mês. Agentes da patrulha da fronteira capturaram o libanês de 22 anos que entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 9 de março perto da cidade da fronteira de El Paso, Texas, de acordo com um documento da patrulha da fronteira obtido exclusivamente pelo T News e Ork Post. As autoridades com resbolar durante sete anos para realizar o jihad e que também serviu como membro ativo na guarda de locais de armas por mais de quatro anos quando questionaram sobre o que veio fazer nos Estados Unidos ele respondeu eu vou tentar fazer meu Deus olha só e ia ter um ativo nos Estados Unidos lá no Texas no Texas o cara foi para lá para fazer uma bomba e ele nomeou o destino dessa bomba para Nova York meu irmão você está vendo o que está acontecendo aí né em uma entrevista posterior ele disse está tentando escapar do Líbano e do resbolar porque ele não queria eliminar pessoas como assim não queria eliminar pessoas mas ia fazer uma bomba e acrescentou uma vez dentro de uma vez dentro você nunca mais poderá sair então você entende aqui que esses grupos quem está dentro eles não podem sair mais então está aí amados dado o recado dada a notícia isso eu acredito meu irmão o capítulo 2 de Apocalipse se cumprirá na íntegra dentro da grande tribulação onde o sol escurecerá e a lua se tornará em cor de sangue o resto é blá 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 eu também creio desta forma o que dizem por aí é blá 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 são reveladuras olha aí como explosões solares colocam a terra na mira de apagões três explosões solares já foram registradas somente no ano 2024 mas pouco se sabe sobre o fenômeno no Brasil assim como em outros lugares do mundo elas podem ter consequências significativas tanto em atividades quanto em terrestres sobretudo com apagões de comunicação segundo o astrofísico Alexandre ele ele expõe alguns eventos solares poderosos formados por campos magnéticos caso a terra esteja em uma posição próxima durante uma explosão solar ela pode ser atingida ele afirma então tem um desenho aqui com alguns detalhes vou pedir para os irmãos agora me ajudarem deixando um like eu vou trazer a matéria para os irmãos isso aqui não é nada comparado a grande tribulação o que está por rir tá não é nada não passa perto da grande tribulação meu irmão não passa perto ixi é muito mas muito não passa de um cisco meu irmão do que vai acontecer na grande tribulação vamos pegar a matéria aqui então sem luz sem água como um calor extremo aconteceu um apagão de 24 horas que castigou o centro de uma cidade alguns moradores dizem que a situação ainda não foi normalizada e parte do prédio tem dificuldade para fazer bombeamento de água isso aconteceu deixa eu ver se é na região do estado de São Paulo para que colocar uma capa alertando para ganhar likes eu posso responder ou fico quieto a plataforma do YouTube para se atrair a atenção das pessoas você cria uma capa você cria uma capa com imagem ilustrativa eu estou no YouTube o que eu estou fazendo aqui eu não quero like se eu tiver like não tem alcance se eu não quero like então eu vou sair daqui não vou fazer não vou fazer live isso aconteceu meus irmãos em São Paulo moradores Senópolis Bela Vista Cerqueira César Santa Cecília Vila Boar no centro de São Paulo desde as 10h30 de domingo até as 18h30 segunda-feira e eles estão relatando eles estão relatando que parece que ele não foi solucionado até o momento até que não se tem atualização tem algumas imagens aqui algumas fotos tudo em apagão mas por que que eu estou trazendo essa matéria você vai entender já já aqui ó tem algumas imagens tudo em apagão tudo em caos olha aí pessoal sem água sem luz tá que ainda não foi totalmente normalizada afetou funcionamento de restaurantes foi agravada devido a onda de calor que atinge a capital paulista sem água sem energia para poder utilizar equipamento de ventilação e refrigeração a situação foi descrita por muitos moradores como insustentável uma moradora conta que as 24 horas sem luz foram especialmente difíceis por causa do calor foi uma situação insustentável eu perdi todos os meus alimentos perdi toda a minha comida meu gato chegou a passar mal de calor também porque não tinha água gelada não tinha ventilador a falta de energia prejudicou o abastecimento de água no prédio e você viu essa situação aqui que eu trouxe para você no estado de São Paulo por apenas 24 horas por apenas 24 horas pensa num cenário apocalipse que vai acontecer não tem como escapar do apocalipse pode fugir para o meio do mato ninguém escapa da ira de Deus a ira do cordeiro virá queira pessoas ou não a forma de escapar para mim na minha opinião só uma só uma forma de se escapar da ira de Deus estando preparado para o que está por vir como que se prepara fugindo para o meio do mato eu não acho que é bem assim os cristãos que não aceitarem a marca da besta que ficarem no período da grande tribulação serão perseguidos pelo governo do anticristo dones hoje que conseguem perseguir as pessoas no meio do mato por causa do calor do corpo vai ter perseguição gigante vão identificar através da tecnologia o anticristo não terá o poder da uniciência o poder da unipresença mas ele terá a tecnologia a favor dele ao meu ver meu irmão e minha irmã ao meu ver não tem escapatória para a grande tribulação vão tentar te ensinar te iludir se você esconder para o meio do mato você vai você está salvo olha que beleza bora para o meio do mato então que a gente vai estar salvo que é tal agora o anticristo vai assumir opa tem data chegando por aí nem Cristo falou data de nada nem o apóstolo Paulo revelou a data só deram sinais o apóstolo Paulo só disse que o arrebatamento ele seria em milésimos de segundos em o abrir e fechar de olhos nossos corpos transformados morreram em Cristo ressuscitarão primeiro nós juntos vamos subir ao encontro do Senhor nos ares e isso aconteceria em um piscar de olhos o único sinal de tempo que Paulo deu que o apóstolo Paulo deu foi em 2 Tessalonicense no capítulo número 2 ele vai falar que o dia do Senhor ele não acontecerá sem que antes venha a abominação o homem do pecado o imico que é o anticristo o dia do Senhor é a grande tribulação Paulo deixou um detalhe falando que a grande tribulação ela só vem depois da revelação do anticristo depois do manifestar do anticristo eu não acredito que eu consigo me salvar correndo pro meio do mato primeiro eu não tenho condição de fazer e quem não tem condição de correr pro meio do mato e quem não tem condição de comprar o alimento pra estocar como é que vai ficar todo mundo vai perecer eu não vejo a noiva de Cristo sendo engolida pela ira do cordeiro eu vejo a noiva de Cristo sendo arrebatada respeito a sua opinião mas a meu ver Cristo vai voltar o arrebatamento ele é eminente ele não tem sinal porque ele é eminente se tivesse sinal não seria eminente o arrebatamento da igreja ele é a qualquer momento car de olhos não tem aviso prévio a única escapatória é estar preparado estar com Cristo esse negócio de quem fala que nós estamos na tribulação é só apresentar o anticristo é só mostrar o terceiro tempo como é construído é só mostrar onde que está a marca da besta velas pilhas esses negócios isso aí são utensílios que a gente deve ter em casa para qualquer momento agora fugir pro meio do mato pra me salvar Mateus 24 Jesus fala que a perseguição o caos a tribulação nunca houve desde o início nunca houve nunca aconteceu ou seja será pior do que o dilúvio isso que está acontecendo agora ou coisas que aconteceram no passado não se compara com o que vem pela frente Jesus já revelou Jesus já falou não se compara não tem comparação são coisas tenebrosas que vão acontecer imagina o suar das sete trombetas cada trombeta uma catástrofe cada trombeta uma tragédia cuidado para que ninguém vos engane que surgirão muitos em nome de Jesus como falsos profetas cuidado cuidado tome cuidado espere as datas você mesmo tire a sua conclusão e veja quem é falso profeta e quem não é não pode me taxar como falso profeta porque eu não estou profetizando nada você vai taxar de falso profeta quem está profetizando e principalmente quem está dando datas para tribulação e esses detalhes eu apresento para você ter uma ideia meus irmãos a gente apresenta fatos bíblicos o povo não acredita agora quando uma pessoa vem e distorce toda a bíblia para poder colocar você em uma situação boa é agradável aí as pessoas vão lá em cima né nem o apóstolo Paulo deu data e todos os que deram datas na história foram taxados como falsos profetas tomem cuidado para que ninguém nos engane nos engane só há uma escapatória você está preparado espiritualmente eu quero perguntar aqui nessa live tem alguém aqui nessa live que nunca reconheceu Jesus como o único suficiente salvador se você nunca reconheceu Jesus como o único suficiente salvador digite aí o número 1 pode falar Daniel Mastral pode falar quem quer que for eu fico com a bíblia sagrada as datas que eles deram aí vamos esperar acontecer aí eu vou dar crédito para eles enquanto essas datas aí não se cumprirem como outras coisas aí não se cumpriram eu fico com a palavra de Deus tem alguém aqui que nunca reconheceu Jesus Cristo como o único suficiente salvador comenta aqui digita o número 1 quem nunca reconheceu Jesus como o único salvador quer orar pela sua vida número 2 quem quer reconciliar com Cristo quem está afastado dos caminhos do Senhor digita o número 2 quem nunca reconheceu Cristo como o único suficiente salvador digita o número 1 por que ele não revelou para Paulo por que ele não revelou para João na ilha de Pátio o amado que dormia naquela com a cabeça no peito de Jesus reclinava nos peitos de Jesus o discípulo amado esse povo de agora está tendo mais revelação do que João na ilha de Pátio por que ele não revelou para Paulo por que ele não revelou para João para Daniel as datas que eles estão colocando aí eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada meus irmãos Hebreus 4,12 a palavra de Deus ela é a Bíblia que caes tem um mini curso gratuito fixado aí sobre o arrebatamento da igreja você que quer você que gosta de estudar sobre o arrebatamento sobre o fim dos tempos clica aí tem um link tem um site aí que você vai entrar você vai entrar no grupo do WhatsApp lá nós vamos liberar lá nós vamos liberar para você vídeo aulas e também os ebooks gratuitos tá bom bora lá vamos orar vamos orar pela sua vida em nome de Jesus muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu gostaria de saber da sua opinião deixe aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo desta live que Deus abençoe o presbítero André lembre-se você quer adquirir um mini curso escatológico entre aqui no link do WhatsApp você será direcionado para um grupo e você vai ganhar uma agenda 20 e 30 é coisa do céu conhecimento do céu aqui embaixo está o meu pix para poder ser parceiro do meu ministério se você quiser estender as mãos ser um semeador da boa semente uma vez por mês você vai plantar aquilo que Deus tocar no teu coração e no demais a obra será feita o que eu receber de benção será para a sua vida também se você não puder apresente nós em oração porque eu creio que na oração Deus abre porta e siga até mesmo no Instagram Olavo Amaral tá bom no demais que Deus me abençoe até o próximo conteúdo até o próximo vídeo fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Tchau 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 Tchau